Agora o manifesto aqui da BA 883, seu governador Rui Costa, tá aqui ó, a resposta que a gente esperou e o senhor não deu, certo? Comece agora e não tem hora pra acabar não, vamos botar fogo aí até de noite, tá aqui, e se não vier, não der uma resposta urgente, se não der uma resposta urgente à população de Jaguarip, amanhã vai ter de novo, e até ter uma resposta nós vamos parar, vamos queimar pneu aqui até umas horas, viu? E o Jaguarip tá unido pra isso, porque o povo unido é mais forte, é isso ou não é? É! Ó, desgraça!